A Vida Como Ela É, de Nelson Rodrigues, Um Caso Perdido, é o sétimo conto do livro. A princípio, a família foi contra. Esse sujeito não presta, é um bestalhão, um conversa fiada. Talvez fosse isso e muito mais. Para começar, não trabalhava, nem queria nada com o trabalho. Além disso, bebia, jogava, vivia metido com desclassificados de ambos os sexos. Em pagodes espetaculares. Apontava-se mesmo uma fulana de péssimos antecedentes que, segundo se dizia, o sustentava. Os parentes de Edgardina tentavam dissuadila da paixão inconveniente e escabrosa. Homem é o que não falta, escolhe outro, escolhe um que vale a pena. E ela, é de Humberto que eu gosto, os outros não me interessam. Amava-o desde menina. E, através dos anos, não achava graça em mais ninguém. Podiam dizer o diabo do rapaz que ela mesmo explicava. Entra por um ouvido, sai pelo outro. A rigor, só ficou impressionado uma vez, uma única vez. Foi quando lhe disseram que o namorado vivia às custas de tal fulana. Edgardina saltou. Mentira, calúnia! Mas, apesar da reação inicial, muito veemente, a dúvida ficou. Acabou fazendo ao bem amado uma pergunta frontal. Que negócio é esse que me contaram? Que foi? Ela, sem tirar os olhos dele, disse. Que você toma dinheiro de mulher. A confissão. Imprensado pela pequena, que, na verdade, era o seu primeiro e grande amor, Humberto teve, diante de si, dois caminhos. Ou negar ferozmente, ou ia negar em pânico. Mas, quando abriu a boca, deu uma coisa nele. Uma espécie de heroísmo súbito, quase histérico. Perceba essa expressão. Uma espécie de heroísmo súbito, quase histérico. De olhos esbugalhados, os beiços trêmulos, Transpassou a pequena com a revelação. É verdade, sim. Tomo dinheiro de mulher, sempre tomei. A menina cobriu-se de uma palidez mortal. Como nos velhos romances. Mal pôde suspirar. Humberto. Foi uma cena magnífica e atroz. Ele, que pegara em balo, foi até o fim. Contou tudo, sem omitir nada. Disse que, sem emprego, sem níquel, Aceitava dinheiro de uma, de outra. Batia nos peitos, atirava patadas no assoalho. Por fim, flagelou-se cruelmente aos olhos da pequena. Chamou-se de canalha, patife, caso perdido. E terminou num desafio frenético. Você sabe tudo. E agora pode cuspir na minha cara. Gospe, anda. Gospe. Ofereceu o rosto. E como a Edgardina, petrificada, não dissesse uma palavra, Não esboçasse um gesto, Ele caiu numa crise tremenda, Medonha de choro. Então, a menina, que era um anjo autêntico, Teve uma dessas comoções que não se esquecem. Uma dessas piedades incoercíveis. E, se já o amava antes, agora muito mais. Aos seus olhos, a confissão do bem amado O purificava de tudo e de todos. Disse mais, Não interessa o que você fez, meu filho. Eu gosto de você. Pronto, e acabou-se. E ele, Você é um anjo. Se não fosse você, Eu meti uma bala na cabeça, Já, imediatamente. Então, mais calmos, Os dois combinaram tudo. Data do casamento, etc, etc. No fim, a Edgardina impôs apenas uma condição. Você vai me prometer uma coisa. O quê? Que nunca mais aceita nada de mulher. É tão feio. Te juro, te dou a minha palavra de honra. O casamento. E, de fato, a partir da confissão, Humberto foi outro homem. Deixou de beber, de jogar, E, quando entrava num café, E vinha o garçom, Ele erguendo o rosto, Numa espécie de desafio às potências do álcool, Dizia, Água mineral. E fez mais. Devolveu a tal fulana que o sustentara, Um relógio, um anel com suas iniciais, Um cinto com fivela de prata, Um porta-chaves caríssimo, Rompeu em termos definitivos, Com todas as suas antigas ligações. Os amigos tentavam seduzi-lo. Deixa de ser besta. Mas ele, Embora com água na boca, Tivesse um repelão furioso. Não, embora com água na boca, Tinha um repelão furioso. Esse negócio, pra mim, acabou. Estou noivo, vou me casar. Stop! Foi uma mudança tão patética, Que o próprio futuro sogro, Que era um espírito de porco, Se deixou impressionar. Parece que o meu genro tomou vergonha. E o resto da família em couro. Tomara! Tomara! Dois dias antes do casamento, Humberto ia chegando em casa, Quando deu de cara com a fulana, Que o sustentara. A alma caiu-lhe aos pés, Em pânico olhou para os lados, Imagine se vissem. Arrastou-a para um canto discreto, E lá discutiram em voz baixa. A mulher fez uma súplica desesperada, Que o horrorizou. E insistiu, Cravando as unhas nas mãos do rapaz. Só essa vez! Só essa vez! Você está maluca? Não pode ser! Vou me casar depois de amanhã. A outra agarrava-se a ele. É a despedida, Humberto. E teimava no argumento. Pela última vez! Na verdade, O que atentava naquele momento, Era o noivo alheio. O noivo de outra, Na antivéspera do casamento. E ele, Que era um fraco diante da mulher em geral. Mesmo das feias, Mesmo das sem graça, Quase sucumbiu àquele assalto noturno. Lembrou-se, porém, De Edgardina. E fazendo das tripas o coração, Desprendeu-se histericamente. Arremessou-se para dentro da casa. Ofegante, descabelado, Fechou as portas atrás de si. Arriou as trancas. E arriou as trancas. Já então a fulana do lado de fora o ivava. Te dei muito dinheiro, cachorro! Olha, não me troco pela lambisgoia da tua noiva! Caras espavoridas apareciam em várias janelas. No dia seguinte, Humberto contou tudinho à noiva. Descobrira que era negócio dizer a verdade, E mesmo exagerar a verdade. A noiva, Maravilhada com esta sinceridade, Deu-lhe um beijo na testa. O destino. O rapaz não tinha emprego, Mas o sogro foi de uma magnanimidade impressionante. O negócio é o seguinte, Para mim tanto faz que meu genro trabalhe ou deixe de trabalhar, Contanto que trate bem a minha filha. Dito e feito, Casaram-se e nunca faltou nada na casa. Todos os dias de manhã, Edgar Dina, De maneira mais delicada e sutil possível, Enfiava no bolso da calça do marido Uma cédula, Hora de vinte, Hora de cinquenta, Hora de cem mil réis. Justiça se faça, Humberto. Aceitava a situação com esplêndida naturalidade. Lá fora, Nas esquinas, Nos cafés e nas residências, Dizia-se o diabo do rapaz. Era chamado de palhaço, De sem vergonha, De sujo. Edgar Dina soube, Solidarizou-se com o marido. Não liga não, meu filho. O que eles têm é inveja. Feliz, realizada, Contava para os amigos. Bebeto é da seguinte teoria. Entre homem e mulher, Não há perversão. Vale tudo. A pequena estava, então, No quinto mês de gravidez. Não deixava o marido fazer nada. Ela pagava as contas, Dirigia a casa. Dir-se-ia o homem ali dentro. Humberto não queria saber de nada. Não assumia responsabilidade alguma No horror de qualquer iniciativa. Dizia sempre, Isso é com a minha mulher. Não tem nada a ver com isso. Queria sossego. E quando o sogro, Com a autoridade de quem corre Com as despesas, Exigiu um neto, Humberto relutou. Teve medo do parto, Do filho, Confidenciou com a mulher. As crianças são muito levadas, Dão um trabalho danado. Mas o sogro fez pé firme, Queria um neto de qualquer maneira. Incapaz de resistências prolongadas, Humberto aqueceu. Afinal, Quer dizer, Aceitou, né? Concordou. E quando o velho soube que Edgardina ia ter neném, Meteu a mão no bolso, Tirou uma célula de quinhentos e mandou a filha dar ao gengo. O fato é que a perspectiva do filho tirou o sossego do rapaz. Mas vivia atribulado com as possíveis doenças que o guri pudesse ter. Gemia. Imagine se ele apanha uma coqueluche braba. Enfim, Passaram-se os meses e chegou o grande dia. Apavorado, Humberto viu a mulher por a boca no mundo. Gritar, né? Gritar bastante. Why? O sogro berrou. Vai buscar a parteira que é pra já. Ele arremessou-se pelas escadas abaixo à procura da profissional que morava duas quadras adiante. E não voltou. Nunca mais. Anos depois. O parto foi feito de qualquer maneira. Uma vizinha improvisou-se em parteira, enquanto a outra, a autêntica, não aparecia. E a criança nasceu perfeitíssima. Então começaram a procurar o pai. Foram à polícia, ao hospital, ao necrotério. Nada. A hipótese de fuga ou suicídio era absurda. Humberto vivera em casa como um pachá. Pachá é como se fosse um marajá, né? Ele tinha tudo o que ele queria. Um mês depois, já não havia mais dúvida. Estava morto. Não se sabia onde, mas era óbvio. E então a viúva, no seu luto fechado, começou a fazer questão do cadáver. Exigia em brados medonhos. Quero o corpo! Quero o corpo! Havia um rio próximo. Supôs-se que o rapaz se tivesse afogado. E no mínimo as águas o levaram para outras e longínquas terras. Edgardina teve que se conformar, mas ficou na sua alma o ressentimento de viúva espoliada do seu defunto. Imersa numa fúria petrificada dizia, eu não enterrei o meu marido. E os anos, sem que ela percebesse, foram passando um a um. Edgardina sempre de preto e feliz em vai descida, porque a dor não errefecia no seu coração. Errefecer quer dizer esfriar, ficar mais brando. Então na verdade ela sentiu uma vaidade, porque eu ainda sofro a mesma coisa do que eu sofria há 12 anos atrás, quando ele morreu. Doze anos depois consentiu, enfim, em ir pela primeira vez a um circo, que estava de passagem. Foram os dois, ela de luto e o filho, com 12 anos, vestido a marinheira. Assistiam a função, quando de repente a bateria da charanga cria a ilusão do perigo, do abismo. Quer dizer, aquele toque de... Charanga é uma banda militar, então é aquele tambor tocando, criando a ilusão de perigo, de abismo. É um número mundial de equilibrismo. Um benemérito surge no arame, de sombrinha aberta. Edgardina crispa-se na cadeira. Não é possível, não pode ser. Sopra afinal ao ouvido do filho. Teu pai, teu pai. Rompe no circo o grito da criança. Papai, papai. O equilibrista estaca, olha apavorado. Larga a sombrinha, larga tudo, desabala de cima. Depois, no hospital, houve cenas delirantes. Humberto estava de perna engessada e suspensa. Quis saber se o filho já tivera coqueluche. Quando informaram que sim, gemeu. Ótimo, ótimo. Fizeram espetacularmente as pazes. Mas nunca se soube porque desaparecera naquela noite, há doze anos atrás.